Encontrado morto. Gustavo Chaves acompanhou, inclusive, o momento. Entre o bairro do Valentino e Mangabeira, onde o seu Antônio Alves, 72 anos de idade, foi encontrado morto aqui nessa mata, próximo a essas residências. O que é que acontece? Ele estava desaparecido desde o sábado, a família fez aí uma varredura desde onde ele morava, do local lá do bairro de Mangabeira até aqui. E vinham procurando, 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 até que receberam informações de que o corpo dele estava aqui, vieram até o local e constataram que seria seu Antônio, que há pouco tempo teria sofrido um AVC, estaria aí com problema sem falar, estava perdido. A gente saiu em busca, né, como a gente estava vendo, desde o primeiro dia no sábado, que ele tinha desaparecido e a família não parou. Como a gente fez todos os dias, saiu para procurar, e a gente viu um telefonema dizendo que tinha visto ele nessa área. E o rapaz ali conhecido disse que com essa área aqui, ele disse que tinha visto ele por aqui na segunda-feira à tarde. Quando eu cheguei aqui, a gente entrou eu, ele, a filha dele e outro sobrinho, e eu fui primeiro chegar no local e encontrei lá sentado a forma que ele estava. Ele morava onde? Ele mora em Mangabeira, Mangabeira 1. Então ele saiu caminhando de lá até aqui? Ele teve um AVC e não sabe, perdeu a fala, não sabia mais lembrar de nada, e saiu, acho que andando por aí. Não sabia mais o local de voltar para casa. Faz muito tempo que ele teve esse AVC? Eu não sei te informar, não sei, mas foi recente. O pensamento que eu tive aqui foi de morte natural, não tem nenhum sinal de morte violenta, de ter sido arma branca ou de ter sido arma de fogo, certo? Ele apresentou um mal súbito e teve a síncope, e aí ele teve o contato com a árvore, o trauma com a árvore nas costas, na rédea do doce. Diz que ele estava sumido há um tempo, então pode ter sido pelo fato de não estar se alimentando, ou algum mal súbito, como uma síncope, um desmaio. Enfim, vai ser investigado pelo SBO, né? A família teve notícia na segunda-feira que ele teria sido visto aqui no local, nesse condomínio de prédio aqui de frente. E a pessoa que viu pensou que se tratava de algum morador daqui da região. E no dia de hoje foi encontrado o corpo dele, e pelas primeiras evidências periciais, os primeiros vestígios constatados até o momento, é que tudo leva aquele que possa ter sido morte natural. Não foi encontrado até o momento local de luta corporal ou sangue no local onde ele se encontra. E a causa morte mesmo, só quando tiver o laudo do gemó, da medicina legal, que aí dará o resultado da causa morte. Mas é provável que possa ser morte natural. Esse é o momento que nós estamos tratando. Infelizmente, a notícia não é a notícia que a gente queria dar. Queríamos dar a notícia que ele tivesse sido encontrado com vida para a felicidade dessa família. Mas, infelizmente, ele foi encontrado morto. Retorno aos estúdios da TV Arapuã, do litoral Sertão. O Gordinho da Informação, Gustavo Chaves, direto aqui entre a ladeira do Valentina e Mangabeira. Obrigado, Gustavo, pelas suas informações. Às 7h52, infelizmente, não era a notícia que a gente queria dar.